Onde está meu companheiro? Se acaso alguém me encontrar, segure pra mim, por favor, ele é um cavalinho equipado, vou dar cortinato, intercúle dois. Trabalhei quase 15 anos, compro cadão 76, depois de muitas batalhas, o meu grande sonho eu realizei. Dei o meu trucão de entrada e a diferença eu financiei. Dei o meu trucão de entrada e a diferença eu financiei. Onde está meu companheiro? Meu grande amigo da estrada, em um posto estacionei, mas quando voltei ele não estava. Se acaso alguém me encontrar, segure pra mim, por favor, ele é um cavalinho equipado, vou dar cortinato, intercúle dois. Aos meus irmãos da estrada, pra vocês me ajudar, vou dar a dica do meu bruto, porque de repente possam encontrar. Com 25 toneladas, em alto estrada, ninguém pode alcançar. Com 25 toneladas, em alto estrada, ninguém pode alcançar. Onde está meu companheiro? Meu grande amigo da estrada, em um posto estacionei, mas quando voltei ele não estava. Se acaso alguém o encontrar, segure o pra mim, por favor Ele é um cavalinho equipado, toda a cortina do intercule dois Aos patrulheiros da estrada, eu peço a colaboração Em casa meus filhos me esperam, como vou chegar sem meu caminhão? O rango deve estar no fim, quem vai pagar pra mim minha prestação? O rango deve estar no fim, quem vai pagar pra mim minha prestação? Onde está meu companheiro? Meu grande amigo da estrada Em um posto estacionei Mas quando voltei ele não está Se acaso alguém o encontrar Segure o pra mim, por favor Ele é um cavalinho equipado, toda a coordenada, o intercúrio dois Ele é um cavalinho equipado, toda a coordenada, o intercúrio dois